Fala pessoal, pessoal, eu tô com um amigo meu aqui que não tá querendo aparecer Ele acabou de chegar aqui que ele gosta muito de gamers E comprou esse teclado aqui, ó E trouxe aqui pra gente dar uma olhada Eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês também Que eu achei um teclado bem bacana Ô Vitor, você lembra qual o nome, qual as funções, algum detalhe pro pessoal que de repente quer comprar também? Ele é um teclado da Kanuki, né? Ele é um teclado gamer, mecânico já Teclado gamer, mecânico, switch azul Isso É o que faz mais barulhinho O modelo é esse aqui, ó Pessoal, o teclado é muito irado, hein Nós vamos instalar ele aqui agora pra vocês poderem dar uma olhadinha Como que ele funciona basicamente aqui, tá? Nesse vídeo rápido Vou ver se você me ajuda a tirar aqui Em breve, em breve o Vitor vai estar com o canal de gamer dele no ar Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? Olha só que da hora Pode tirar e colocar no USB Olha, ele tem os botões aqui, pessoal Bem alto Ele dá até um estralinho no click Você vê que ele é mecânico mesmo Tem as latinhas de contato Vou colocar mais próximo aqui Aguardar ele instalar Ele já instalou, Vitor Você conectou lá no USB? Não, né? Acho que é o contrário Estamos conectando aqui Olha lá Apaga essa lâmpada aqui, por favor Vamos ver se o pessoal consegue ver em casa Olha só que da hora, gente Ele vai mudando aqui as configurações conforme vai Tem várias configurações aí O Vitor ainda também está aprendendo bastante dele Vou colocar mais próximo aqui pra vocês verem Olha lá Que show de bola Principalmente pra quem gosta de gamer Ou digita muito à noite Deve ser um teclado muito bom, né, Vitor? Pra noite, né? Sensacional E o bom dele é que ele é custo-benefício, né? 160 reais hoje não é muito dinheiro, né? 160 reais, pessoal Ele pagou no Mercado Livre, tá? Depois eu posso deixar o link na descrição aí do anúncio A gente encontrar lá Principalmente Eu digito muito à noite, Vitor, também À noite Às vezes que eu tenho que escrever artigo pro blog Isso aqui também seria muito legal, cara Pra mim digitar à noite De repente aí é um É um objeto de desejo mais pra frente, hein? Show de bola, pessoal Olha só Que da hora Principalmente pra quem gosta de jogos, game Olha lá Fora que ele tem a opção de você configurar Quais os botões que você quer deixar ligado a cor Também tem essas opções? Tem, se abaixa e aumenta o brilho Eu só não sei certinho como funciona A questão do brilho Ah, mas depois você vai pegar o jeito É Conforme o tempo vai pegando o jeito Bom, pessoal Tá aí Eu queria mostrar pra vocês rapidamente aqui O teclado é bem bacana Aí depois que ele tiver com o canal dele instalado Já tiver aí com os gameplay no ar Eu vou deixar pra vocês também No link da descrição De alguns vídeos meus Pra você estar também se inscrevendo E acompanhando os canais O canal dele, beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo Não se esquece Tem vários links nas descrições Que são algumas coisas bem legais Interessantes pra vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau